Oi lindudas e lindudos, tudo bem? Ui, vamos ver se o microfone tá ligado, peraí Tava ligado, é, eu sou muito eficiente, eu sou eficiente Gente, tô aqui taturanística com bochecha de patati patatá Porque hoje, meu amor, é, hoje, é, hoje, é, hoje, é, hoje Gente do céu, vocês não tão entendendo Vocês não estão entendendo Primavera chegou, né? E com ela, meu amor Parei, quem gosta de Los Hermanos, comenta aí E eu fiz aquela maquiagem inspirada na Makeup by Alina Vocês viram aí, desafio de maquiagem que viu hard Vou deixar uma foto aqui, edição, por favor Que era uma maquiagem inspirada no outono Nossa, que leãozística Era inspirada no outono E a Primavera chegou e eu achei que nada mais justo, então Do que fazermos uma maquiagem inspirada na Primavera E mais do que isso, uma maquiagem inspirada na Primavera Em homenagem Ao nosso batom Cristina É o Cristina? Gente, só vai faltar o Jesse pra próxima Mas hoje em homenagem a Cristina Já tínhamos homenagem ao Demi e ao Ariana Agora a Cristina e depois você vai ficar faltando o Jesse Eu tô muito empolgada Hoje não vai ter desafio, tá, gente? Pra copiar a make Porque vai ser uma coisa assim A maquiagem em si, eu não sei se ela vai ser nível hard Como tá aí Eu ainda tô pensando Mas o negócio em si, a produção que eu quero fazer vai, entendeu? Então eu tô muito empolgada E eu espero que vocês também Eu já tô com a pele feita Porque é aquela história A maquiagem com essa vibe assim mais artística, né? É difícil de fazer tudo junto com vocês Porque o vídeo fica muito, muito longo Mas eu fiz essa pele todinha lá no Stories Com vocês que me seguem lá Arroba oficial do da Fernandes Viu? Se tu não me segue, vai lá me seguir Talvez eu deixe nos destaques Pra tu ver Eu vou usar muito hoje essa paletinha da NYX Que é a Bright's Luminux O meu francês é afiado Vou começar com esse tom de coralzinho Aqui da paleta, ó E ele vai ser meu tom de transição Menina, hoje o negócio vai pra um outro nível de production Aqui nesse canal, viu? Vou tá te contando que hoje eu tô sentindo assim muito gringoliche Que eu tô me sentindo aquelas youtubers de sucesso, sabe? Que fazem umas coisas assim muito produzidas Que não é minha cara, né? Mas de vez em quando De vez em quando é bom, né? De vez em quando é bom ter esses luxos Ó, tô aplicando aqui em todo o côncavo Eu quero ver a cor, tá? Então, taca de pau primeiro Ela vai ser minha cor de transição Ao que tudo indica Aí eu vi a cor Eu começo a esfumar E também a puxar ela pra fora aqui um pouquinho Não vou subir muito com esse esfumado Porque eu quero puxar, né? E se eu puxar e subir demais Fica esquisito Deforma muito o formato do olho, tá? Então toma cuidado com isso Quando tu vai fazer esfumado mais puxadinho Mais infinito Como é o caso de hoje E daí o que eu faço? Eu pego o produto Deposito no canto externo E depois que eu puxo, tá? Eu não vou já puxando loucamente Como se não houvesse uma manhã Ó, aí vai puxando assim Até ficar visível Eu quero ele infinito Mas também não tão nada assim, sabe? Gostei assim Vocês gostaram? A gente vai usar basicamente esse pincel hoje Agora eu vou pro rosa E eu vou usar esse tom de rosa aqui Mais rosa E vou aplicar embaixo Porque isso aqui vai ser Ou vai ser uma pálpebra luz Eu tô na vibe Faz tempo que eu não faço Ou cut luz Ou pálpebra Ainda não sabemos E vai ser tudo coronido, tá, gente? Vai ser tudo clima primaverístico Maquiagem assim, bem neutra, né? Bem basiquinha Pra levar as crianças na creche Pra capinar o pátio Não é, não? Não, não, não Vou aplicando aqui Construindo a cor primeira Aí tu construiu, amor Tu tira o excesso do teu pincel, ó E joga pra fora Coisa que eu já, entendeu? Carquei ali Já pigmentei Já fiz tudo que eu queria fazer nesse canto estéreo Voltar um pouquinho aqui com o coral, ó Pra manter ele no finalzinho, né? E manter isso aqui esfumadinho Com o fundo coral Porque é ele que faz a transição aqui pra pele Ficar mais sutil, tá? No centro disso Eu vou pegar essa paletinha aqui da Vult Vou usar esse tom de amarelo Aquela paletinha 3Dzística E por falar nisso Cadê minha seguidora de Belém do Pará? Meu Deus do céu Eu não acredito, gente Dia 2 de outubro Eu vou estar aí em Belém do Pará Eu vou estar com a Vult Em a magasã na semana de moda Do Shopping Castanheira de Belém Eu tô muito feliz Parece que começa às 17 horas Eu dou mais avisos lá no meu Instagram Mas dia 2 de outubro a gente tem um encontro marcado Então, pelo amor de Deus Tu vai lá Tu vai lá me ver Pelo amor de Deus Porque nesses encontrinhos a gente sempre fica com medo, sabe? Ai, será que vai alguém me ver? Será que vai dar, gente? Será que vai ter pelo menos um bolinho de pessoa? Eu fico Então, miga Vai lá Me deixa na mão Pelo amor de Deus Vou pegar um pouquinho do corretivo da Queen Que vocês sabem que eu tenho gostado bastante Vou pegar a cor mais clara, tá? Tá pegando muito escuro E vou fazer aqui, ó Uma limpeza Não chega a ser um corte, tá? É mais uma limpeza Não pode ser muito miudinha Porque esse olho vai ficar puxado E aí fica um pouco desproporcional Ai, sabe que eu acho que vou fazer cut luz, gente? Eu vou fazer cut luz Então, ó Vou cortar aqui, ó O côncavo Só nessa região Do centro do globo ocular Pra gente fazer a luz Dentro desse perímetro, né? Dentro dessa região E aí, ó Tu vai virando o pincel Que ele já vai te dando O shape Da caidinha aqui, ó Do interno, entendeu? E não te preocupa com essa marcação aqui Que a gente já vai tirar Pode ser com o dedo Mas como eu tenho a unha grande, ó Eu pego um pincel mais durinho E já esfumo esse corretivo Pra parte de dentro, tá, amiga? Depois que tá feito Vamos voltar com um pouquinho do rosa Pra... Voltar mesmo, né, gente? Porque acaba perdendo aqui Um pouquinho dele, ó Então eu aplico sempre Antes de onde eu quero Que ele fique esfumado, né? Não adianta eu já ir direto Ali na marcação Senão é aquela história Não tem espaço pra eu esfumar E eu não vou conseguir Fazer uma transição bonita Entre ele e a cor Que eu aplicar aqui Eu ainda vou vir um pouquinho Com o salmão dentro aqui E eu vou fazendo Mais na diagonal, tá vendo? Ó, eu deixo o pincel Mais deitadinho E vou dando batidinhas Pra dentro da minha luz, né? Da pálpebra luz Pra mim, gurias Maquiagem de primavera Tem muito a ver Assim, quando eu penso em primavera Com amarelinho Salmão Com rosa Laranjinha Claro, tons de azul também, né? Turquesa Mas aí é outra família de cor Então eu elegi essa família Pra gente usar esses tons, tá? Eu vou pegar agora o coralzinho E vou tacar só um pouquinho Aqui em cima, ó Da transição do rosa pro clarinho Pra gente amenizar essa transição E também fazer um degradê Muito beautiful De bonito aqui Que é isso que a gente quer nessa vida Só isso Mas na diagonal, tá? Quero que esse negócio fique assim Mas bem bonito Precisa ficar igual ainda, tá? Agora a gente vai vir com a sombrinha da Vult E, ó Vou tacar ele aqui Com vontade No centro, ó Com bastante vontade Mas nesse centro mesmo, tá? Não vou ir pras bordas ainda, ó Uma coisa muito beautiful Muito vibe, pessoal Só que ainda não A gente tá criando já Aí com excesso Com excesso nada Com o restinho que ficou no pincel, ó Eu vou dar batidinhas Também na diagonal Pra cima do rosa e do coral Eu não fui bem na marcação, tá, gente? Vou pegar com o pincel que eu fiz o corte Que não tem marca, tá, gurias? Então eu não sei dizer pra vocês da onde que ele é Mas eu vou pegar aqui E vou vir, ó Bem pouquinho Mais pertinho da marcação E aí eu vou pegar o pincel de esfumar E vou dar batidinhas aqui Sem mais nada de produto É só pra gente fazer uma transição mais bonita Agora que o amarelo já tá aqui Agora eu vou pegar um pouquinho de fixador de glitter Bem pouquinho E com um pincel bem pico-rucho, ó Vou colocar aqui no meio Esse fixador Pra gente dar uma griterinada, né? Porque menos um gritinho tem que ter, né? Vou usar o Reflex Gold da MAC Ele é dourado, mas não é douradão E eu quero que fique uma coisa meio indefinida, sabe? Eu não sei se é dourado Eu não sei se é prata E ele faz exatamente isso Então, bem espalhadinho Assim, que aí o que acontece? Ele preserva o amarelo Mas ele dá uma leve quebradinha, sabe? Deixa um pouquinho mais sutil É exatamente isso que eu quero Colocando ele aqui Isso feito Eu vou vir agora com esse tonzinho aqui, ó Meio lavanda Misturado com um pouquinho desse rosto Então, ó Vou aplicar um pouquinho aqui Nesse canto externo Pra dar só uma mudada nesse tom Uma leve arrochadinha, sabe? Pra quebrar um pouco o pink do rosa E o que o coral faz também, né? Que deixa um pouquinho mais alaranjado Mais tchá Assim Não que não vai ficar tchá, né, gente? Mas vocês me entenderam Bem antes do limite ali da marcação Tá vendo? É onde eu aplico E o que eu fiz fora Eu tenho que fazer dentro, né? Então só repito aqui Aí eu tiro o excesso E esfumo Vou iluminar minha sobrancelha Com um pouquinho de pó Mas não vou usar qualquer pó Vou usar o 04 da Payot Que já tem uns brilhinhos Pra deixar essa transição Bem perfeitinha aqui pra pele Gente, eu já ia aplicar embaixo Só que eu quero mais pigmentado Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de corretivo E vou aplicar aqui Pra gente devolver a aderência Quando eu quero muita pigmentação Eu preciso fazer isso Vamos fazer E agora sim Eu vou pegar esse tãozinho Que a gente usou por último E vou vir depositando ele aqui Na linha dos cílios inferiores Vou fazer mais grossinho Porque ele vai ser minha cor de fundo Vocês já vão entender Desci bem com ele Tá vendo? E agora eu vou pegar um pincel de esfumar Vou esfumar aqui ele Pra unir com esse puxadinho Eu quero deixar uma divisão aqui Eu quero mesclar Essas duas cores Muito bem mescladinho Então até se precisar Eu pego um pouquinho do roxinho Pra subir aqui E agora antes de terminar Do acabamento Que principalmente na parte de baixo Eu vou aplicar cílio postiço Porque eu ainda não sei direito O cílio que eu vou colar Então eu vou fazer uns testes aqui Vou testar aqui Já te conto qual que eu colei Gente, voltei Já colei nesse olho Os dois, tá? E voltei pra te mostrar Esse aqui Tá sujinho ali Depois eu vou limpar Primeiro eu colo um Quando eu quero Tipo, depois separar os cílios, tá? E aí depois eu colo o outro Eu tô colando Gente, o primeiro aqui Foi o Fox Flawless Da Eluricuane Cole Guerrero E o segundo Que eu vou colar Vai ser da Huda Beauty Que é Um cílio bem espivitado Assim Porque eu queria um cílio Que desse esse efeito, sabe? Que no caso É o Scarlet Hashtag 8 E aí Vou esperar um pouquinho Aqui a colinha dele Eu colo um primeiro Depois eu venho E colo o outro Depois eu uso o Curvex Pra grudar Os dois Bem bonitinho, tá? Vendo esse efeito? Ai, me assustou Aí ó, fecha o olho Gruda na raizinha Cílio colar Eu tive que reaplicar O corretivo aqui, gente Porque meu olho lacrimejo Eu tive que descolar O cílio colar O cílio de anão Só que coisa divertidora Se a gente não mostra O vídeo não vai ficar com uma hora Mas elas acontecem Assim Vou pegar um pouquinho Do roxo aqui Sim, senhora Eu tava meio em dúvida Mas eu gostei E vou aplicar bem rente A linha dos cílios, tá? Não vou descer com ele Porque o fundo É daquele lavanda Que eu tinha aplicado antes Tu te lembra? Então a gente não desce muito com ele Vou voltar com um pouquinho Do lavandinho aqui E aí agora Nesse momento Eu pego um pincelzinho assim Desfumar bem pequeno, ó E eu já levo esse lavandinho Aqui pra fora Pra gente ligar tudo aqui Ficar tudo desconversando Incluindo o roxo Ó, o roxo eu pego Tá vendo que aqui Dá pra ver que tem o roxo E aí tá uma transição bem bonita Pro coral e pro rosa É isso que eu quero fazer aqui também Eu pego bem pouquinho de roxo E ó Vou puxando Fiz isso com o roxo Vou voltar com o pincelzinho Que eu usei antes Só pra esfumar toda essa galera Aqui Não deixar nenhuma marcação Lápis bege Eu vou usar o Wonder Pencil Nude Da NYX Acho que é um nude Mas é esse cor de pele aqui Cor de palmito, né? Vou aplicar aqui por tudo, ó Bem encarcadinho Eu não tava conseguindo fazer isso Com o olho lacrimejando Agora graças a Deus Eu consegui fazer ele se recuperar Obrigada, tia Suzana Máscara de cílios Vou usar uma prova d'água Aqui embaixo Porque eu tava lacrimejando Vai ser a Push Up Drama Da Maybelline Vou aplicar Bem caprichadinha Aqui embaixo Eu só tô dando uma retocadinha Na base, tá? Porque eu tô meio que viciada Nessa coisa de pintar aqui Eu gosto Acho que fica um efeito Assim, muito gringolístico E tem que tá com a base Molhadinha Pra grudar a sombra Tá? Senão vai dar mais trabalho Vou pegar um pincel Um pouquinho maior E vou vir nessa sombra Da Urban Decay Aqui E vou começar a aplicar Esse rosa Bem neon Aqui no pescoço Meio esfumado Assim mesmo, tá? Portanto Aqui, menina Imagina, coitada A minha sombra Mas é pra isso Não é o que ela serve, né? Então tá tudo Fiz isso, ó Vou dando umas esfumadinhas Pras bordinhas E vou esfumar Com esse tom de rosa Aqui que parece O mesmo tom Mas não é, tá? Quero fazer um degradê Entendeu? Pronto, gente Voltei Não é pra ficar perfeito Obviamente Porque sombra Não vai ficar real Assim, vai dar essa manchadinha E aí agora eu vou espirrar Um pouquinho de Fix Plus Aqui em cima Assim Vou dar mais uma esfumadinha Eu vou colocar um pouquinho Do Reflect Gold Aqui em cima Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um pincel Mais gordinho assim, ó E vou bater Com essa coisa Essa coisa meio Aqualela Aqualela é bom Meio aquarela Uma coisa meio degradê Nada perfeito Uma coisa mais artística E agora vem Voltei a lacrimejar Tá, gente? Aviso pra vocês Meu olho tinha colaborado Agora Já não colabora mais Vamos dar um toquezinho Final aqui, ó Com um pouquinho Do iluminador Naked Eu vou dar um glitterzinho Aqui nessa parte Tá vendo? O Naked Que eu tô falando Esse aqui, ó O Luminous Só um detalhe Agora Eu vou bagunçar Aqui bem meu cabelo Pra gente dar um toque final Nessa maquiagem Que vai ser Essa belíssima Coroa De flores Que eu ainda não sei direito Como que eu vou arrumar No cabelo Acho que eu vou deixar Ela tipo assim, ó Tá vendo? Então por isso também Que eu não desci tanto Porque o cabelo, ó Vai acabar Ficando na frente Tá? Mas não é só isso Porque isso é muito pouco Pra nós, né? Eu não sei Eu separei várias florinhas Pra gente dar uma Ao colar algumas Não muitas No rosto Na nossa Belíssima face Vou ver aqui Vou ver aqui Alguns pontos Que eu quero colar Ó, menina Tu corta assim Ui, vou lá longe E aí vou tentar Colocar cola aqui Pra ver o que vai dar Tá? Vamos ver Eu vou botar a cola aqui No negócio E um pouquinho Na região aqui Onde eu vou querer Essa flor também Porque menina Se é pra fazer uma coisa De primavera Vamos botar flor Em tudo Assim E claro que essa hora Eu vou acelerar, né amiga? Senão a gente vai ficar aqui Até o inverno chegar Acho que esse seria um momento Bem apropriado Pra usar aquele meme Dois mil anos depois Gente, o que eu quis fazer aqui? Uma ideia de que as flores E meu cabelo São a mesma coisa Sabe? Então Por isso que eu fiz Essa coroa na grandona Uma coisa bem Bem assim, normal Misturei um pouco De flor artificial Com flor normal Pra ficar um pouco Mais naturalzista E eu quero dar os créditos Porque aqui a gente Dá os créditos Eu vi essa ideia Um esboço Eu me inspirei muito Na Helena Makeup 77 Não sei se foi ela que criou Mas foi no feed dela Que eu vi E... E a legenda é foto dela Mas eu não entendi nada Né, meu povo? Então Eu acho que foi ela Tá, Helena? Muito obrigada pela inspiração Achei top Achei chopp A tua E óbvio Eu fiz a minha versão Né, gente? Um pouquinho adaptada E agora Vamos pro gran finale Que é o momento do batom Que foi a inspiração Pra toda essa maquiagem O batom Esse é o nosso Cristina, gente Eu queria fazer uma coisa Mais nude Mas com fundo mais coralzinho Um pouco mais quente, né? Na boca Já comparo ele com a Ariana Pra vocês verem as diferenças Tá? Esse é o Cristina Gente, estão de nude Incrível Super usável Que é um nude Que eu uso muito Assim, de outras marcas Parecidos, né? Gente Não exatamente iguais E eu achei que tava mais do que na hora De fazer um pra nossa coleção Lado a lado Pra vocês verem Esse é o Ariana Tá? Sem estar seco ainda Que é bem mais escuro Como tu pode ver E esse é o Cristina Esse tom com fundinho Meio pêssego, sabe? Que fica lindo Com aquele olhão preto Fica lindo com qualquer maquiagem, né? Inclusive coloridas Acabei de retocar o iluminador E vou retocar um pouquinho do blush O iluminador Eu botei um pouco do Naked, tá? Bem aqui na pontinha E o blush vai ser, né? Gente O bem garota Ele é muito lindo Eu amo muito ele Tá aí, então Essa foi a minha maquiagem Pra apresentar pra vocês Em homenagem ao Cristina Da minha coleção com arela Me puxei Demorou muito tempo Pra fazer essa maquiagem Então eu espero muito Que vocês tenham gostado E miga, se por acaso Tu ficou assim com vontade De dar um dislike Miga não, né? Que miga não dá dislike Poxa, pensa no trabalho Que eu tive de colar Essas fral tudo aqui na cara E repensa aí a tua atitude Deixa pra um outro dia, tá bom? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Senta o dedo no like Aqui nesse vídeo Pra eu saber que vocês gostaram Que vocês estão gostando Dessas maquiagens super crazyísticas Que eu tô fazendo Em homenagem aos nossos batons Que tem mais uma cor Vindo por aí também E eu aceito sugestões aí Inspirações Do que vocês querem ver, tá bom? Que é o Jessy no caso Mas por hoje foi isso então Me diverti muito Fazendo essa maquiagem Tô muito orgulhosa Com o resultado final Muito feliz e louca Pra ver os fotão Que vão sair lá no Instagram Então tu já me segue por lá Arroba oficial do Duda Fernandes E eu te vejo aqui amanhã No nosso hashtag DudaTodoDia Rumo a 2 milhões Um beijo Do tamanho do Rio Grande E até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau